Carrega! Boa! Já viu que tem outro cara ainda Sai, mano! Sai, mano! Ai! Para! Agacha! Calma aí! Vou passar aí! Putão, se fudeu! Tem em cima também! Carrega! Mania de um retagado! Tava em cima! Tava em cima! Sai ali! Matem! Caraca, mano! Aí, namora o Clipa! Clipa, por favor! Caralho! Tô clipa, tô clipa! Clip! Não vi não, meu irmão! Mais três! Eu tô morto! Esquete, esquete, esquete! Eu vi! É ele, mano! Tô chegando pro C! Eu fui! Eu fui! Eu fui! Aliás! Tudo certo! Não foi! Vamos! Vamos! Agora! Galera! Espera, espera, espera! Espera, espera, espera! Calma, calma! Calma, monsoão! Olha o cara na frente do 6 aí. Tem o cara na garupa dele, Eduardo. Tô com você, pai, tô com você. Nossa, eu tô vendo a perseguição. Tirei o shield. Comandante Hamilton. Tirei o shield de novo. Vai, vai, vai. Ai, caí. Volta, pois. Morta, morta. Dá os dois aqui. Nossa senhora. Meu Deus, cara. Me conta, pega o caminhão. É coisa de cinema, rapaz. É coisa de cinema, bicho. Aí, joga. Joga pra cima, hein. Aí, joga. Meu Deus, joga esse cara, velho. Tô dando nele. Pegou ele. Parou outro L aqui, mano. Totalmente aleatório. Meu Deus, é outro time. Aproveita, aproveita, aproveita. É outro time. Sabe a escada. Não aguento mais. Tá acontecendo, velho. Pessoa, velho. Pessoa, velho. Ah, esse cara tão tocando mina aqui, velho. O cara do shield tá vivo. Caramba. Ah. Ela tá dando maestrinha nele. Não, me ajuda. Ai, outro shield. Meu Deus do céu. Meu Deus, mano. Que que é isso, cara? Que que eu acabei de presenciar aqui, velho. Pedro, já ouviu falar da topa da testa? Já ouviu falar, mano. E eu aceitei ainda a topa da testa. Oh, nada, não. Não é, mano? Inimigo marcada. Nem brinca. Faz munição pra estou? Eu não tenho. E pra munição? Eu não tenho. Um G3. O que tal você tomar no seu cu, caralho, jogou muito, porra. Na moral, na moral. Não, não, o que? O que? O que? O que? Meu monitor just shut off, dude. My monitor just shut off. Vamo Como é que não pegou a chita mano? Que porra foi essa? Tu viu cara? Que? Que que é isso aqui? Olha o lindo descobrindo a scissor Você não viu isso ainda? Olha o lindo descobrindo a scissor Cai ai Você morre aqui? Lindo vindo cliente pra scissor Você nunca viu isso? Isso mudou na scissor Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Que 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 é isso? Peguei minha kill Quase a vida Ai Atrás de você Atrás de você Ai não Ai tchau O tempo que eu perdi ali de salvando Eles avançaram Dei morte Sai sai que eu to lo de você Morri Morri mano Consegue marcar? Tá com meu corpo já Meu corpo Tô Ai Retardado Ai o moleque cheatado Ai o aim dele O aim dele Ah não clipei isso Avançou a minha aqui na esquerda Avançou a minha aqui na esquerda Aqui no caminhão mais ou menos Na direção do caminhão Já ta por cima tá? Não vai por baixo Colete Uma flashman e um sonho Colou Colou Que que isso? Ah duvido Caralho 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 What the fuck is this? Caralho Reds e Reds Caralho 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 Não tem um explotador malta já comi aqui o que você está fazendo chefe não tem problema não tem problema não tem problema que diabo o cara estava de lado virou teu caralho você vai seguir o cara é hack mano meu deus vou ter que ligar no pai aqui viu vem cá estou te esperando vai 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 500, 500, 100 Como isso você fez aqui? XML Atira nele, atira nele, atira nele, atira nele Pega o cabelo, bora Dropei, dropei mais um, falta um só Ah, tem outra, tem outra ainda Sadan, vem Sadan Tô chegando Revi eu com vocei isso aqui Nossa, que gosto, vim Nossa, nem fudendo Cara, acabei esse homem, a C4, ela voltou no meu pé Meu Deus Quanto consigo veste? 3 Onde? Na casinha da minha frente, na loja Na direita da loja Nossa, deixa eu dar uma bala Nossa O que é que é a bala? Mano, caçaram a 3 de mim, né? Tô em danca Vem pra cá, vem pra cá Quero fazer um vant, mano, acho que eu vou morrer, não vou Tem cara em cima, tem cara em cima Nossa, morreu Que triste Eu vi Eu tomou Vai Embaixo da ponte vai aparecer dois caras Só um pênacal Tô indo com vocei Meus amigos, que que foi isso? Que que foi isso? Clipa ai, clipa ai, alguém pelo amor de deus Que que foi isso? Mais um de vocês dois Miraram Ai! Bazuca aqui, ó Ah mano, você demora muito Eu bei um Eu bei outro Eu bei outro Meu Deus Tem outro time aqui, véi Não, os caras tavam lá grudando na loja Chega Reviu isso O cara andou na hora que eu ia dar HS Ai eu desisti Essa ai não tem comentário Vem, vem, não, vem Devagar, vem, vem Vem Isso, manobra Vem, vem Continua, vem Devagar Caralho, é muito difícil, moleque É muito difícil, moleque Mano, acho que tem cara virando, véi Deitei os dois Eu estou no carro Eu estou no carro Porra, faz nada Live Literalmente, não consegui ver O que? Espera, espera Espera, espera 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 Eu estou no carro Eu estou no carro Procaro Mais um fico, velho Dá cobertura Dá cobertura Para de passar o carro Vem, vem Vem, vem Tu pelei um Já era Tinha um wipe Porra Já era Caralho Que isso, mano Que isso? Que isso? Ah, mano Como é que eu não me estresso com esse jogo, cara? Puxa O cara não pega nem O cara não pega ele, mano Que isso, mano Que isso, mano? Puxa Foi tu, Tony? Não, né? Não, não, não Não foi eu não Mano, eu acertei o tiro Mas que que destruiu? Espera O cara estava com duas visualizações Ah, vai tomar louco, mano Seguindo por aqui Derrubei bem aqui, ó Tem cara de ghost no cemitério Tem cara de ghost no cemitério Não, não chove, pelo amor de Deus Derrubei ainda, não sei como Só as costas Eu vou desculpar? Oh, espera Espera Oh, não Oh Tá tudo de ghost Você tá roubando Vou jogar em cima dele, João Nossa Que jogar em cima dele, o que, João? Você é kid, João? Qual é, bicho? Já sei, já sei, já sei Vou baitar, vou baitar, vou baitar Que isso? Não, não, que isso? Pegue isso, pegue isso Não, 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 não Esse jogo é muito falso Por que muitos tiktoks? Me e mais Ok Você desabou esse carro? Não, eu ele ele Ah, ela foi A P2, a P2 tava tipo Teve, eu acho que um show só E foi de um cara que eu não conhecia Um cara X, tá ligado? Ele era torcedor AAAAAAAA Só você ali, só você Eu tenho arsetrack Tem um na porta lá Tem um na porta Peguei um lá Tchau 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 Tchau